Abertura Podemos fechar os olhos? Mais uma vez? É a nossa expertise? Podemos desligar a TV, tampar os ouvidos, cobrir a cabeça, podemos nos mudar para Paris ou para a Finlândia. Quando voltarmos, tudo estará terminado. E olharemos para o genocídio de meninas e meninos pobres com toda a piedade hipócrita que nos foi ensinada pelos nossos pais e pelas nossas igrejas. E nos sentaremos com um copo de cerveja, de vinho ou de uísque entre amigos que também terão acabado de voltar de Berlim ou de Barcelona. E discutiremos planos para reverter a extinção. Em nossos planos, só uma falha, só uma. Não temos o sêmen do rinoceronte branco. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL